Neste supermercado no Butantã, zona oeste de São Paulo, flagramos o preço mais caro do leite até agora. Esta garrafinha de um litro passa de cinco reais. Se a bebida então for especial, tipo esta, a base de soja, o valor aumenta e muito. Seis reais e oitenta e nove centavos o litro. Hoje eu consegui pegar uma promoção, porém está no máximo esse leite que eu peguei doze por cliente. E aí os outros já estão cinco, seis reais o leite. O arroz não fica atrás. Entre os preços mais altos, encontramos estes dois tipos, que variam de dezessete reais e noventa e nove centavos a quase vinte reais no pacote de cinco quilos. Tem que escolher bem os produtos, comprar quando está na promoção mesmo e assim evitar ao máximo vir ao mercado. O Ricardo, prevendo o aumento nos preços com a quarentena, se antecipou e garantiu vários produtos a valores mais baixos. Eu me antecipei, né? Eu já, esses itens, eu já peguei uma quantidade maior antes desse caos, entendeu? Datena, apesar da nota baixa para o preço alto de alguns produtos, este supermercado se supera nas regras rígidas de proteção, tanto para os clientes quanto para os funcionários. Quem trabalha no caixa está blindado por esta película de acrílico, além de uma máscara feita do mesmo material. A máquina de pagamento também fica protegida por um plástico filme, em que o próprio cliente insere e retira o cartão. Pelos corredores, perto do acesso aos caixas, demarcações no chão que orientam sobre a importância de manter a distância de pelo menos um metro entre uma pessoa e outra. Mas, mesmo com tantas formas de prevenção, a Laís sempre tenta ir ao supermercado quando o movimento é menor. Já aqui, mesmo em quarentena, o movimento de pessoa, segundo ela, já aumentou. Eu tenho que escolher uns horários, porque eu tenho um bebê de um ano, então eu tenho que escolher os horários que estão mais vazios para poder vir. Então, às vezes eu venho até aqui à porta, vejo que não está tão cheio, aí eu entro, senão não entro, não. Por aqui, não faltam os produtos mais procurados para se prevenir do coronavírus. A prateleira de álcool gel está cheia e ainda tem caixas fechadas para reposição. O mesmo vale para as luvas, que custam quase R$ 28,00, tudo com limite imposto para cada cliente. O que chama a atenção é o preço de um simples burrifador, quase R$ 10,00.